O Instituto Max Planck Todo esse bloco aqui Essas são as Green Houses Onde eles trabalham com as estufas simulando os diferentes climas Qualquer clima que você tiver na terra o pessoal consegue simular aqui Eu morava aqui nos primeiros seis meses, no terceiro andar desse prédio aqui Portanto eu tinha que descer o elevador, cruzar isso aqui e pronto, estava no trabalho E sempre com essa inquietude, um pouco essa dicotomia Pesquisa básica, aplicação, como que a gente pode trabalhar E me chamou muito a atenção a região onde o Instituto Max Planck está localizado É na cidade de Hiena, na Alemanha E fica num lugar chamado Gutenberg Campus E eu não entendia o que eram esses outros prédios aqui Essa foto aqui é uma foto Esta foto e esta foto são tiradas da janela do meu quarto Eu não entendia o que eram esses outros prédios Eu via lá um prédio da universidade Que a maioria dos prédios fica localizado no centro da cidade Mas tinha um prédio da universidade Tinha esse Instituto Max Planck Aqui do lado tem outro Instituto Max Planck Lugares de excelência em pesquisa básica E eu não entendia muito bem o que eram esses outros prédios E quando eu fui procurar conhecer ou procurar entender o que eram esses prédios Eu descobri que tinha incubadora de empresa Empresa spin-off Nem sabia o que era esse termo Empresa startup E tinha empresas consolidadas Tudo no mesmo ambiente, no mesmo campus Essa placa que eu tive lá agora um mês atrás de volta E aí eu achei essa foto Essa aqui é a parte das empresas que estão no centro de bioinstrumentação Então você vê aqui as plaquinhas apontando as empresas Aqui é uma empresa que trabalha O próprio nome da empresa é Antibody Trabalha com antibióticos Aqui, não sei se está dando para ver, mas Gesalis Pharma Essa empresa InflaRx Trabalha com desenvolvimento de anti-inflamatórios Ienpolymers Uma empresa que trabalha com polímpicos Essa Agito é uma empresa muito famosa na Europa Fabrica instrumentos cirúrgicos, instrumentos médicos E tudo ali Como se a gente saísse do departamento de química E fosse no departamento de biologia E fosse no departamento de engenharia E aquilo para mim realmente foi um choque Foi uma coisa completamente nova Eu nunca tinha vivenciado essa realidade Então quando eu voltei para o Brasil Depois de sofrer muito Entre ter que optar Fazer Tentar uma carreira acadêmica E fazer uma pesquisa E fazer uma pesquisa mais clássica Vamos dizer assim Do ponto de vista de inovação Ou E empreender E eu percebi que poderia Que havia uma possibilidade De juntar um pouco das duas coisas É lógico que você não consegue fazer As duas coisas Do mesmo jeito Mas a gente Decidimos Então vamos empreender E a partir do momento Que a gente decidiu isso A gente se perguntou Mas Será que nós estamos preparados Para empreender? Será que a gente realmente entende Todo esse processo? O que a gente tinha era o conhecimento Científico e tecnológico Associado obviamente A pós-graduação E a toda a experiência que tinha E aí começaram Começou um ciclo Que hoje eu percebo Que é um ciclo de Sete barreiras Que são barreiras Bastante importantes Para a gente sempre avaliar Então na prática Não existe uma receita Para se dar certo Mas com certeza Existem várias receitas Para se dar errado Um amigo meu Sempre dizia isso E aqui eu estou chamando de choques Que foram Realmente A minha sensação é essa Eu tive um primeiro choque Qual que foi o primeiro choque? Você tem perfil Para ser empreendedor? Essa é a primeira pergunta Que se faz E como eu vinha da academia O que era natural para mim? O natural para mim Era estudar Era ir atrás Das pesquisas científicas E aí eu descobri Obviamente que Eu descobri Não é uma coisa legal É uma coisa que eu deveria saber Mas Eu percebi Que existe bastante ciência Por trás de tudo isso aqui Mas são ciências Que são um pouco Que a gente não está Habituado a lidar Com elas no dia a dia Gestão de pessoas Empreendedorismo Marketing Finanças Administração Economia Que são coisas Que fazem parte Desse tipo de situação Então O que eu estou apresentando Aqui para vocês Sempre nessas questões Não são Não necessariamente Elas refletem A minha opinião Mas é o que a literatura Diz Que funciona Então aqui nessa tabela De uma maneira bem rápida Para tentar dar uma compilada Foi tentado traçar O perfil De 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 pessoas Que tem Que podem atuar Como administradores E empreendedores E o intraempreendedor O intraempreendedor É algo entre O empreendedor E o administrador Isso aqui é um troço Muito difícil Um troço muito discutido Na literatura Porque Não é uma receita Não significa que Se você tem um perfil Necessariamente Você vai dar certo Significa que Se você tem um conjunto De competências A probabilidade De você Dar certo Dentro de um Desses nichos aqui É um pouco maior Então vamos pegar Só alguns aqui Para a gente não perder Muito tempo Por exemplo O que motiva o administrador O administrador em geral É motivado pelo poder E o empreendedor Pela liberdade de ação Então se você pegar Uma pessoa Que é inquieta Porque Vamos lembrar Que A definição do Dona Bela Que empreendedor É aquele cara Que sonha E que busca Transformar seu sonho Em realidade Então é um cara Que Poder para ele Talvez Não tem muito significado Com respeito Às atividades O administrador Tem um perfil De delegar autoridade Ele foca no escritório Ele foca Não no operacional O empreendedor Arregaça as mangas Se o cara Precisar tirar o lixo E no outro dia Conversar com o presidente De uma mega corporação Ele vai fazer E aí tem várias competências Aqui Eu não vou ficar discutindo Cada um em detalhes Depois eu posso passar Isso aqui Para quem tiver interesse Mas tem algumas coisas Muito interessantes Eu acho que esse ponto Aqui é o ponto mais crucial Do que diferencia Um empreendedor De qualquer outra atividade Na verdade Que é como Lidar com o erro E com o fracasso Acho que a maioria De nós Ou as pessoas Que tem o perfil De administrador A gente sempre Procura evitar o erro Evitar surpresas negativas Ninguém gosta Ninguém se dá bem Com isso O empreendedor Ele trabalha Em cima do erro E do fracasso E faz disso Ocasiões Para aprender Se desenvolver E trabalhar Existem algumas Estatísticas norte-americanas Que dizem que Os grandes empreendedores Norte-americanos Eles sempre quebraram Uma primeira vez Se ele não tiver Experiência de quebra De falir De falência Ele não consegue Desenvolver Toda a competência Que se espera Que ele desenvolveria O segundo choque Que eu tive Foi o seguinte Bem Tá bom Vamos empreender Vamos abrir uma empresa O que nós vamos fazer? Ah, eu sei trabalhar Com espectrometria de massa Sei trabalhar com fungo Sei trabalhar com cromatografia Sei trabalhar com química Sei lavar vidraria Sei fazer um monte de coisa Mas e aí? O que nós vamos fazer? E aí a gente percebeu O segundo choque Que é Você tem um negócio Ou você tem uma ideia? Existe uma diferença muito grande Entre conseguir Ter a percepção Do que é realmente Uma oportunidade de negócio E o que é uma mera ideia Basicamente A ideia Ela não representa Uma oportunidade E ela não importa Se ela é única Ou não Eu sou representante Dos empresários No conselho Da fundação Park Tech Então todo plano de negócio Toda empresa que entra No Park Tech Plano de negócio Passa pelo conselho Para a gente discutir E por vezes A gente chama as pessoas Para uma entrevista E eu já vi várias vezes E eu cometi esse erro No começo também As pessoas chegando Falando Não, meu negócio É fantástico Porque tem possibilidade De gerar milhões E depois bilhões E não sei o que lá Tá, então conta um pouco mais Sobre o seu negócio Ah, não posso não Segredo Pô, então Como é que Você vai ser avaliado Como é que você vai conseguir Atrair um investidor Como é que você vai conseguir Demonstrar para o seu cliente Que aquele produto Tem algum valor Isso é uma ideia Isso não é uma oportunidade de negócio Ela não tem valor Se ela não é transformada Em algo viável Enquanto a oportunidade Ela tem algumas características Ela é atraente Durável Ela possui um timing Isso é muito importante Porque ela é Como se diz na gíria Um alvo móvel Tá E obviamente Que ela tem que ser ancorada Em um produto Um serviço Uma assessoria O que quer que você venha fazer Que seja factível Porque se não for factível Ela não é viável Se ela não é viável Ela não é atraente E assim sucessivamente Tá legal? Depois Que a gente então Falou Bem, vamos empreender Agora Nós sabemos O que a gente quer fazer Podemos errar Podemos acertar Mas a gente tem uma ideia Do que a gente quer fazer O próximo passo Foi descobrir Ou tentar avaliar Se nós poderíamos Transformar Ou como nós poderíamos Transformar A tecnologia E aqui no caso Alta tecnologia Em oportunidade Ao invés de ser Meramente uma ideia E aí Mais uma vez Nós tivemos que estudar Tivemos que ir pra literatura E mais uma vez Não existe uma receita pronta O que Sabe-se Dos modelos de sucesso É que foco e objetividade São duas coisas cruciais Pra isso Aqui é uma brincadeirinha De dois cartoons Que falam Que demonstram Que falar Em ter foco E objetividade É muito simples Mas na prática Você ter o foco E objetividade Não é uma tarefa Tão trivial Aqui é um grupo De engenheiros Fazendo uma série De cálculos Pra decidir Onde eles vão Almoçar Sendo que simplesmente Vamos almoçar ali Muito mais simples E essa aqui Essa figura Dessa senhorinha Simpática Ela é a figura Que eu acho Que é a síntese Da nossa vida Pelo menos Da vida do empreendedor Mas certamente A vida de todo mundo Essa senhora Ela já não tem mais Tanta energia assim Pra jogar tênis Mas ela tá focada Ela concentra Todas as energias dela Pra tentar rebater A bolinha de tênis Mas A todo momento Ela recebe Uma bolada De uma bola de basquete Extremamente pesada Na cabeça dela Ou seja Por mais que você tenha foco Por mais que você tenha objetividade Isso não elimina As adversidades da vida E do dia a dia E que você vai encontrar A todo momento Então se você desistir Disso daqui Você não vai jogar tênis Essa é um pouco Da síntese E onde que estão As oportunidades Então De negócios Pra conversão De alta tecnologia Em produtos Serviços Assessoria O que quer que seja No Brasil Na verdade Existem dois modelos Muito bem estabelecidos O primeiro modelo É um modelo Que se pratica De uma maneira Bastante clássica Aqui no Brasil E é um modelo Que certamente É o modelo Que mais funciona Ou que mais tem funcionado Na história da humanidade Que é A universidade Como papel De desenvolvedora De ciência e tecnologia Muitas vezes básica Com uma zona De sobreposição Com centros De inovação Ou laboratórios De PDI De grandes empresas Que tem esse caráter De inovação Aqui eu cito Algumas delas Duas brasileiras Aqui Petrobras e Vale Mas sem a menor Sombra de dúvidas Sem a menor Sombra de dúvidas A GE É disparado A empresa Que mais faz Esse tipo de modelo E não é à toa Que é a maior Empresa do mundo A empresa mais Inovadora do mundo E com toda a razão Atuando em diversos setores Então como é Que funciona isso daqui A tecnologia Normalmente Eu não gosto muito Do termo Transferência e tecnologia Porque na verdade O negócio ainda nem chegou Nisso aqui Desenvolvimento de produtos Que é uma coisa Que a gente acha Que é simples Pelo menos eu Cometi esse erro Eu achava Que era muito simples Uma vez que eu tivesse A tecnologia Desenvolver o produto É um troço Muito simples E eu Mais pra frente Vocês vão ver Que as estatísticas Não mostram isso A função Desse centro De inovação Esse laboratório De PDI De empresas É dar uma roupagem De mercado Para as tecnologias Que são desenvolvidas Na universidade Ou seja Funciona como um filtro De inovação Porque às vezes A tecnologia Ela é muito bonita Ela é muito atraente Ela tem uma base fantástica Ela tem um potencial Muito grande Mas às vezes O mercado não está preparado Então não adianta Ninguém vai botar dinheiro Para transformar isso Em um produto Naquele momento Talvez um pouco Mais pra frente Tem uma história Fazendo um paralelo O Rodrigo Que é meu grande amigo E um grande apreciador De filmes Existe uma história Que o James Cameron Sonhava em fazer O Avatar Há muito tempo Na verdade não é Mas não tinha tecnologia Enquanto ele sonhava Fazer o Avatar Então ele segurou Represou Até que a tecnologia Se desenvolvesse Porque senão Ele ia lançar Simplesmente mais um filme E não era esse O objetivo dele Ou seja O mercado E as vias Não estavam preparadas Para a ideia do cara Que era um visionário No metal A marca E não era esse E não era esse E não era esse Que era um visionário Que era um visionário